Eu não vi o seu milagre Aconteceu Nada que eu pedi a Deus Aconteceu É Vou tentando achar o rumo por aqui Vou reaprendendo o ser sem ter você Descobrando em mim o que você deixou Grito o seu nome desejoso de resposta Quando vejo a mesa posta em seu lugar sem ter ninguém Mas nessa ausência sei que existe outra presença Uma força que sustenta e que me faz permanecer De pé De pé É É Jesus meu Deus Humano Meu Deus Humano Meu Deus Humano Que conhece Que conhece a dor De ver partir A quem se ama Que chorou Que chorou de saudade Que sofreu por seus amigos Deus E que não me abandona Quando eu não sei compreender Porque você Porque você partiu Porque você se foi E porque o milagre E porque o milagre não se deu Como eu pedi Porque você partiu Porque você se foi E porque o milagre não se deu Como eu pedi Eu não vou perder a fé Nem desistir Foi você que me ensinou Antes de ir Vou vivendo assim Conhecendo o coração Que você fez Pulsar em mim É Jesus meu Deus Humano Meu Deus Humano Que conhece a dor Que chorou Te ver partir A quem se ama Que chorou de saudade Que sofreu por seus amigos E que não me abandona Quando eu não sei compreender Porque você partiu Porque você se foi Porque você se foi E porque o milagre Não se deu Como eu pedi Porque você partiu Porque você se foi E porque o milagre E porque o milagre Não se deu Como eu pedi Que chorou de saudade Que chorou de saudade Que chorou de saudade Não se deu Que chorou de saudade Porque você... Que chorou de saudade